Eu quero aproveitar sua presença Escuta tudo o que eu vou te dizer Renunciei a coisas que eu gostava Eu sempre fiz de tudo por você Por sua causa fui mandado embora Logo em seguida você me deixou Eu tenho um novo emprego, outro alguém Agora que as coisas estão bem Você quer de volta meu amor Pode ir Já tem outra pessoa em seu lugar Foi quem me deu coragem pra viver E enfrentar a vida sem você Pode ir Não tenho mais palavras pra dizer Pra terminar desejo que você Não ame alguém do jeito que eu te amei Por sua causa fui mandado embora Logo em seguida você me deixou Eu tenho um novo emprego, outro alguém Agora que as coisas estão bem Você quer de volta meu amor Pode ir Pode ir Não ame alguém do jeito que eu te amei Porque eu te amei O que é isso?